Olá, meus amores! Vamos falar de cuidado de pele? Eu gravei aquele vídeo pra vocês outro dia, mostrando os produtos de pele que eu já tinha terminado de usar. Então, lógico que eu já comecei a usar produtos novos, porque minha pele não pode... Pele de ninguém, né, gente? Mas eu não deixo a minha pele sem tratamento de jeito nenhum, tô sempre usando alguma coisa. Então vou mostrar pra vocês aqui o kit de produtos que eu tô usando, tá? Os meus estão fora da embalagem, porque, né, estamos usando. Mas eu guardei também as embalagenzinhas pra poder mostrar pra vocês como é que é, como é que eles vieram, tudo direitinho. Na verdade, esse meu kit da Diatena, ele veio nessa caixinha aqui, tá? Veio todos os produtos que eu tô usando aqui dentro, que é um sabonete líquido. Ó, é um sabonete líquido, é um serum, que é o que eu mais tô amando, e o gloss, que também tô gostando muito do gloss. E, gente, esse serum, ele tem tanta coisa, tanto ativo premium, que eu até separei aqui pra poder explicar pra vocês porque é um dos nomes, é o nome dos ativos que eu ainda não conhecia. Progeline e epidermosil. Aí tá falando que ele cria um efeito lifting imediato quando você aplica na pele, que é o primeiro efeito que você percebe, mas o efeito dele também é cumulativo, tá? Não é só aquele efeito cinderela. Ele tem um efeito cumulativo com o passar dos meses. Eu acho que já fez um mês que eu tô usando, eu vou contar pra vocês tudo que eu percebi. Aí tá falando que o epidermosil é o que devolve instantaneamente a hidratação pra pele, é que deixa a pele mais viçosa, com mais brilho, ou seja, que dá aquele toque mais aveludado, aquela pele de pêssego, né, que a gente gosta, deixa a pele lisinha. E o Progeline, que é o outro ativo que tem, ele promove uma renovação celular. É como se ele... é como não, né? Ele pega as células velhas, tira, pra poder o organismo produzir células novas. Então ele promove essa renovação celular. Tá falando também que ele devolve a firmeza, a elasticidade e ajuda a uniformizar o tom de pele. Então eu vou começar por ele, porque é o produto, assim, que eu tô mais fixada, que eu tô usando. Eu uso duas vezes por dia. Ele vem nesse frasquinho, assim, de pump. Aí vou colocar aqui na minha mão, pra ver se vocês conseguem ver. Porque a textura dele, gente, é muito... Ela é muito gostosinha de aplicar, sabe? É aquela textura gostosa de creme, que é mais fácil de aplicar, né? Só que ele é um serum. O que isso quer dizer? Que ele some na pele. E aí, na hora que absorve, a pele fica matificada, porque ela não fica brilhando. Mas ele serve pra todos os tipos de pele, não é só pra pele oleosa. Ele não deixa aquele efeito, assim, de pele repuxando, sabe? Vê se dá pra ver, que a pele tá bem sequinha, tá vendo? Não tem brilho. E não passou nem 30 segundos. Tá vendo como é que instantaneamente já parece que tá com a pele mais hidratada? Esse aqui eu não passei nada. Esse aqui eu passei... Até na minha mão... É muito difícil vocês verem no vídeo. Como é que ele diminuiu as linhas? A diferença que ele dá... Até a minha mão ficou mais jovem. Ó. E ele tem um cheirinho suave. Não é um cheiro forte que incomoda, mas é um cheirinho, assim, suave e gostoso. Além dessa coisa que eu falei pra vocês, eu tenho pele oleosa, né? Então eu gosto dessa coisa dele deixar a minha pele bem sequinha. Mas outra coisa que eu percebi também foi aqui na área dos pés de galinha, que eu fiquei com isso daqui mais... Assim como se tivesse ficado mais esticadinho, sabe? Eu não tenho muito pé de galinha ainda, mas eu passo bem direitinho aqui, assim, ó. E eu senti diferença. E aí eu vou falar com vocês agora do gloss. Na verdade, ele é um lips da Diatena. Ele é um gloss? É. Mas ele é um gloss com tratamento. Ele tem ácido e alurônico, tá? Então você aplica ele nos lábios e ele dá um efeito de mais volume. Ele ajuda também a tirar... Sabe aquele código de barras em volta da boca? Ele ajuda a tirar também aquelas ruguinhas em volta da boca. Até as ruguinhas da própria boca mesmo, que a boca às vezes a gente fica toda marcadinha, né? Principalmente se estiver muito ressecada. Ele ajuda a deixar a boca mais fofinha. Justamente por ele ter o ácido e alurônico, que é o que a gente usa pra fazer preenchimento labial, né? E aí você vai falar pra mim que você já viu vários glosses que prometem aumentar os lábios. O diferencial do da Diatena é que ele não pinica, tá? Pinica nada. Zero. Ele é bem confortável de usar. E por fim, vou te falar do gel de limpeza, que é como se fosse um sabonete líquido, né? Pra você lavar o rosto. Ele é um gel de origem vegetal e ele é extremamente suave, tá? Ele eu gosto de usar à noite. Ele serve pra todos os tipos de pele. Eu tenho pele oleosa. Eu gosto de usar ele à noite, porque ele realmente promove um efeito maior de hidratação na pele, sabe? Ele é muito suave mesmo. Então eu gosto de usar à noite pra caprichar mais no tratamento noturno. Vou colocar aqui pra vocês verem. Ele é tipo de um gelzinho. Deixa eu apagar aqui a luz. Ó. Vou botar aqui também pra vocês. Ele é tipo de um gelzinho, tá vendo? Ele na verdade é um gel de limpeza. Ele nem faz muita espuma a hora que aplica. Tem um cheirinho delicioso. E ele é muito, muito, muito suave, gente. Ele não tira aquela barreira de proteção da pele, sabe? Então eu gosto muito de usar ele à noite. E foi isso, meninas. Esses são os produtos que eu tô usando atualmente. Sempre atualizando aqui vocês sobre os tratamentos de pele que eu sei que vocês gostam. Comentem aqui embaixo se vocês já conheciam os produtos da Diatena. Eu vou deixar aqui também no box de descrição o link da onde você pode comprar, se você tiver interesse. Vou deixar tudo pra vocês direitinho aqui no box de descrição. E foi isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.